Música Neste programa vamos assistir à segunda etapa do Campeonato Nacional de Hóquei Subaquático em Coimbra ao Campeonato Nacional de Elite de Pesca Submarina em Sunes à Seleção Nacional de Pesca Submarina no Master de Palma de Maiorca e à entrevista ao Rui Torres, atleta de pesca submarina. FPAs. Estimular o desafio e cultivar a paixão. A segunda etapa do Campeonato Nacional de Hóquei Subaquático decorreu nos dias 14 e 15 de abril de 2012 no Complexo de Piscinas Luís Lopes da Conceição em São Martim do Bispo, Coimbra. Mas antes vamos conhecer mais um pouco desta modalidade praticada em equipa e totalmente debaixo de água. O Hóquei Subaquático é um desporto coletivo jogado numa piscina em que, à semelhança de outros desportos coletivos, o objetivo é pontuar. O ponto é ganho a partir do momento em que existe um disco que entra numa baliza. Tem a particularidade deste desporto de ser jogado debaixo de água e em apneia. E que equipamento é que é necessário para praticar o Hóquei Subaquático? A primeira coisa que nós vamos precisar é de uma máscara. A máscara tem, obrigatoriamente, de ter as lentes divididas. Também precisamos de um tubo para respirar. Isto serve para que, enquanto nós estamos a respirar à superfície, consigamos estar atentos ao jogo. Precisamos de um par de toucas com proteção de orelhas. Estas toucas são de pólo aquático. Também utilizamos umas berbatanas. Quem quiser começar a praticar o desporto pode optar por umas berbatanas de natação, umas berbatanas de snorkeling, que é aquilo que normalmente se faz. Existe uma luva, semelhante a esta, com a intenção de proteger os dedos da mão que agarra no stick. Isto porque os sticks têm este comprimento. Nós agarramos no stick assim e, muitas das vezes, quando estamos a disputar os discos, há adversários e nós mesmos acabamos por dar algumas dedicadas na mão do adversário e serve para nos protegermos dessas pequenas lesões que possam surgir. E depois, aquilo com o que jogamos é um disco. É um disco muito semelhante, em termos das dimensões, aos discos de hockey no gelo, mas este tem a particularidade de ser de chumbo e pesar cerca de 1,3 kg. E é impressionante os passos e os remates que se fazem com um pedaço de chumbo deste tamanho. É muito engraçado. Venham experimentar. Nesta etapa do Campeonato Nacional de Hockey Subaquático, participaram 6 clubes, 11 equipas e cerca de 90 atletas. Foi composta por 25 jogos, só de uma parte de 15 minutos, que compuseram a Ronda Robin e mais 9 jogos, finais de duas partes de 15 minutos cada, para apurar os vencedores. Aproveito para dizer-vos que visitem uma prova destas ao vivo. De facto, é fantástica e com momentos muito grandes e muito efusivos, é importante que venham ver, de facto, o que é o hockey subaquático. Destaca ainda para a estreia da equipa B do Núcleo Subaquático de Coimbra, que se fez representar apenas por atletas femininas, o que representou um sinal muito positivo no universo de praticantes desta modalidade. Jogar a hockey subaquático é desafiante. Principalmente agora começámos o novo projeto de uma equipa feminina, a primeira em Portugal, composta por 6 raparigas, 4 de Coimbra e 2 espanholas. E estamos a tentar dar o nosso máximo e vamos tentar participar com a equipa em todas as etapas do campeonato. Depois de uma primeira etapa bastante disputada, os atletas da equipa B do Clube de Natação da Amadora tinham o objetivo de manter a posição conquistada, mas não foi tarefa fácil. Aqui evidenciou-se um empenho da equipa A do Clube Aquacarca, que tendo ficado anteriormente em segundo lugar, lutou por estar novamente na final. O que acabou por acontecer, mas desta vez a vitória coube à equipa A do Clube Aquacarca, com o resultado de 4 a 3. David, como é que foi vencer esta segunda etapa? Foi bom, foi bom. Já estávamos há imenso tempo à procura desta vitória. Queríamos imenso ganhar uma etapa, porque já andamos a trabalhar há imenso tempo, treinamos imenso. Mas queria primeiro dar uma palavra de parabéns à equipa vencida. São uma equipa extremamente jovem, são quase todos sub-23, trabalham imenso. Um parabéns para eles, estamos empatados no campeonato e espero que consigamos ganhar o campeonato na final. Paz, estimular o desafio e cultivar a paixão. O Campeonato Nacional de Elite de Pesca Sumarina foi disputado nos dias 5 e 6 de maio de 2012 e o ponto de concentração foi na Marina de Sines. Esta foi a última prova do calendário para apurar o campeão nacional. Na reunião de delegados foi constituído o júri de prova. Feitos avisos sobre segurança, controle antidupagem, interdições e indicadas as zonas de prova, os locais de concentração e horários. De seguida, os atletas equiparam-se rapidamente para depois tomarem lugar na sua embarcação, amarrada ao respectivo finger da Marina. É a partir desse momento que nada pode ficar esquecido em terra. A equipa, atleta e timoneiro, verifica tudo com a máxima atenção. Nesta prova, a temperatura da água atingiu os 15 graus e a visibilidade os 8 ou 10 metros em diversas zonas. Cada jornada teve a duração de 5 horas e foi disputada com apoio de embarcação por 31 atletas, 7 individuais e os restantes em representação de 10 clubes. A primeira jornada teve lugar entre a ilha da Perseveira e a Praia do Norte e a segunda decorreu entre a Praia de São Torpes e Porto Covo. Dado o sinal de início pelo diretor de prova, os atletas arrancaram rapidamente para as zonas previamente selecionadas. No sábado, grande parte dos atletas optou por tentar a sua sorte mais encostado ao longo de toda a zona de prova e no domingo a principal concentração foi junto à baixa do burrinho. Embora esta prova tenha tido a participação apenas de atletas masculinos, também contou com a participação feminina, nomeadamente com algumas timoneiras. Gosto, gosto da companhial, gosto da paial, gosto da pesca. Acho que é uma damenolina brutal. Mar bom, mar mal, ondas, não me importa. Verão, inverno, 10 graus, 30, estou lá. Desta prova, se deu uma boa diversidade de capturas, muitas tainhas e salemas, alguns sargos, rascassos, abróteas, rubalos, saimas, safios, pampos, um bonito serra e um salmonete. Este campeonato nacional desta modalidade, praticada exclusivamente em Apeneia, acabou por ser bem disputado e cheio de suspense até ao final. Na primeira jornada, classificou-se em terceiro lugar o Rui Torres, que estava a defender o título de campeão nacional. Logo a seguir, em segundo lugar, o António Silva e em primeiro, o Iodi Lopes. Na segunda jornada, as classificações deram uma reviravolta, ficando em terceiro lugar o Carlos Lourenço, em segundo, o Pedro Silva e em primeiro, o João Peixeiro. O troféu de maior exemplar foi atribuído ao Ivo Vital pela captura de um rubal com 5,5 kg. Na classificação por clubes, ficou em terceiro lugar o Clube da Casa, o Grupo Desportivo e Cultural Administração do Porto de Sines, em segundo lugar o Clube Open Ocean Marina de Cascais e o vencedor, o Clube Costa Norte, que com apenas dois anos conquistou o seu segundo título consecutivo. Por fim, no pódio da classificação deste campeonato nacional, ficou em terceiro lugar o Carlos Lourenço, do Clube Costa Norte, em segundo lugar o Iodi Lote, do Clube Porto e Submars, e o novo campeão nacional de 2012, o João Peixeiro, do Grupo Desportivo e Cultural Administração do Porto de Sines. Ser campeão nacional, quando era muito novo, pensei que pensava, sonhava, podia uma vez que pudesse chegar aqui, mas nunca pensei que pudesse mesmo acontecer. Queres dedicar esta vitória a alguém especial? Quero, quero dedicar esta vitória especialmente à minha mãe, que hoje é o dia da mãe, que é a fé que me pôs no mundo e que me dá muito amor, muito carinho. Também à minha mulher, à Soraya, até ao meu timoneiro, ao Celso, ao meu irmão também, que é toda a minha família, e a todos os meus parceiros de caça, que me ajudaram a evoluir, contribuíram para este sucesso. Paz, estimular o desafio e cultivar a paixão. A Seleção Nacional de Pesca Submarina participou pela segunda vez no Master de Palma, realizado em janeiro deste ano, em Palma de Mallorca. A participação no Master tem sido feita apenas por convite individual, dirigido aos melhores atletas da atualidade e, recentemente, também às seleções dos países mais bem classificados no Mundial. A competição decorreu durante 5 horas, num dia com excelentes condições para a prática da modalidade, céu limpo, vento fraco, temperatura da água a rondar os 13 graus e visibilidades entre os 15 e os 20 metros. No final, o nosso campeão da Europa e da África, Yodilot, que, segundo ele, passou as suas 5 horas mais complicadas na água em ambiente de competição, ainda conseguiu encontrar 3 sargos e a salema que levou à pesagem. Pouco peixe é diferente. Não estou habituado a isto, mas é bom, para aprender é bom. Rui Torres começou bem e ao nível dos melhores durante as duas primeiras horas de prova. Teve depois a infelicidade de bloquear o ouvido esquerdo e não conseguir compensar no mergulho em apneia, mas ainda levou à balança 14 capturas num enfião composto por sargos e corbas. Pedro Domingues foi o português mais bem classificado, tendo apresentado um conjunto com grande diversidade de espécies. 7 sargos, 2 tainhas e 2 rubalos, um dos maiores exemplares com 2,3 kg, totalizando 11 capturas. O maior exemplar foi o mero com 10,9 kg, capturado por Javier Amores. O pódio desta edição do Master ficou composto pelos espanhóis Pedro Carbonell em 3º lugar, Andrés Pita em 2º e Santi López Cid, o vencedor. Embora a equipa da casa seja normalmente a favorita, esta prova já foi ganha por um atleta português, Rui Torres. Paz, estimular o desafio e cultivar a paixão. Rui Torres, 40 anos, natural de Lisboa, atleta de competição de pesca submarina há 22 anos e, dentre os vários títulos já conquistados, destacamos o de campeão do Master de Palma em 2004, campeão da Europa e África em 2005, campeão do Master Ibérico em 2009 e campeão nacional em 94 e 2011. Rui, como foi vencer o Master de Palma em 2004? Foi bom, foi mais que concretizar um sonho, foi vivê-lo, foi viver um sonho a cada segundo. Foi um ponto que eu aspirava a atingir durante a pesca submarina. E como é ser embaixador desta modalidade? Primeiro que tudo, um orgulho muito grande. Tantos anos a representar o meu país, a minha federação, o meu desporto de eleição e aquilo que me define também como pessoa. Ver a nossa bandeira a subir no Master e ouvir o nosso sino tocar no ponto mais alto do pódio é fundamental. Podemos dizer que também se fazem amizades debaixo d'água? Eu posso dizer que por uma relação de muitos anos com um dos melhores atletas de amigual mundial, que era o Stefano Belenho, campeão da Europa e campeão do mundo, efetivamente posso dizer que começou debaixo d'água porque foi em 94, a primeira competição internacional que disputei, em que durante a prova, no primeiro dia, nós não nos conhecíamos, nunca tínhamos falado um com o outro. Chocámos cabeça com cabeça. Ele vinha do fundo, no final do Mato Neia, e eu ia a descer no início de ilmo, portanto, e chocámos. Foi aí que nos conhecemos. Acabou por ser, ao longo dos anos, um motivo de risada cada vez que falamos sobre isso e formou-se ali uma forte amizade. E foi uma certa piada porque efetivamente começou bastante. E como tem sido uma vida dedicada ao mar? Uma escola. Uma escola a todos os níveis. Também como formação não só desportiva, mas como formação como pessoa também. O mar, a pesca submarina, tem moldado ao longo de praticamente toda a minha vida. Antes dos 10 anos de idade, nem de novo, já tive uma ligação muito forte ao mar. Como é que para ti esta modalidade vai evoluir em termos desportivos e pessoais? Como desporto, a saúde tem tendência a evoluir, porque o desporto é cada vez mais um refúgio dentro desta nossa sociedade. A pesca submarina, muito também, porque o pesca submarino, neste momento, tem algo que identifica que é uma preocupação ambiental no interior. somos os primeiros protetores e os primeiros defensores daquilo que nos identifica como pessoas e como desportistas, que é o mar, a sua fauna e a sua flora. A nível pessoal, também acho que vai evoluir ainda no bom sentido. Continuo a definir novos objetivos, alguns perfeitamente concretizáveis, outros são sonhos, mas é bom lutar por conseguir viver do nosso sonho, concretizá-lo. E é isso que eu vou continuar a fazer durante os próximos anos, é lutar por viver os meus sonhos. No próximo programa, assista à prova de fotografia subaquática Aquafoto no Sea Life no Porto, ao lançamento de uma nova modalidade em Portugal, a natação com barbatanas, ao campeonato euro-africano realizado no ano passado em Peniche e a uma conversa animada com o atual campeão, Eurilove. Até lá e saudações subaquáticas. Veja as classificações das provas, acompanhe as competições e eventos em fpas.pt